Olá sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo do luxo ao lixo com ônibus da extinta via São São Geraldo a numeração é o 4041 ele é o Mercedes-Benz monobloco O400 RSD essa primeira foto foi tirada no dia 20 de janeiro de 2012 na cidade de Belo Horizonte Minas Gerais em plena operação e a próxima foto foi tirada no dia 21 de 1 de 2012 na cidade de Belo Horizonte ainda em plena operação ao final do vídeo vocês verão a situação que esse ônibus se encontra infelizmente a próxima foto é dele na Total Viagens e Turismo ele foi vendido em meados de 2013 e essa foto foi tirada no dia 19 do 10 de 2013 e amigos se gostaram desse vídeo já deixe seu joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos e essa próxima foto é dele agora na chicotur no dia 28 do 11 de 2017 na cidade de Teresina no Piauí a foto anterior ele foi tirado na cidade de Canindé no Ceará a próxima foto é dele na Transnilton Transporte e Turismo na cidade Teresina no Piauí data do dia 27 do 11 de 2019 amigos se você for do canal do YouTube já se inscreve e ative as notificações e se você for da página do Facebook seja um seguidor para estar sempre recebendo novos vídeos e essa última foto é o atual estado em que ele se encontra em estado de sucata infelizmente não dá mais para recuperar foto tirada no dia 4 do 3 de 2022 ela está na cidade de Anápolis em Goiás obrigado a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo